Eita gente, tá cheio de ciúme o programa hoje aqui no Atenados na Geral, estamos falando um pouco sobre como a Bíblia aborda esse sentimento benéfico, é maléfico, muito bem colocado aqui pelo pastor Márcio. Olha André, ciúme a gente vê na Bíblia, o Espírito Santo tem, o Senhor tem ciúme da gente, só que a gente não pode entender como o nosso ciúme, né? Às vezes o ciúme que a gente tem para a nossa mulher, que às vezes é doentio, às vezes, né, que nem aquele cara, gente, eu não sou ciumento, só mando 30 mensagens por dia para minha mulher para saber onde ela está, mas eu não sou ciumento, né? Deus não é assim com a gente, será que vai ficar, ai meu Deus, e agora? A gente não pode dar o nosso sentimento para Deus, então quando a gente canta cânticos como esse que a gente ouviu no início, ou lê o versículo aqui de Coríntios, a gente não pode dizer, ah, então Deus sente ciúme, enfim, a gente não pode nos comparar, nosso sentimento com Deus, e isso acho que é algo muito claro, né, pastor Adilson? Porque ciúme é aquele do homem, né, é difícil equilibrar em algumas situações, se a gente falar de futebol, então eu não vou nem entrar nesse mérito, tá, de ciúme de time, porque, meu Deus do céu, mas o Senhor acha que é interessante, ponderadamente, um pouco de ciúme, melhor ter ciúme do que não ter ciúme nenhum, ser uma pessoa fria, que não demonstra nenhum zelo, nenhum amor, nenhum sentimento? Não, na verdade, como o pastor Paulo pontuou bem no início, na abertura desse programa, na realidade nós temos que evitar os extremos, isso aí é uma necessidade sempre. Agora, lembrando do que a pastora Andréia falou, eu visualizo numa outra forma, por exemplo, quando eu estou dirigindo meu carro, eu tenho até um certo limite de velocidade, para dirigir confortavelmente, se eu ultrapassar aquele limite, pelo menos no meu carro, dá uma leve vibração no volante, significa que eu já estou fora, opa, vou aliviar um pouco, porque eu estou indo além do limite, não é no limite do velocímetro, é o próprio volante já dá uma leve vibrada, aí eu falei, opa, estou exagerando. Por que a gente deve evitar o extremo? Porque o pastor Márcio falou aqui também, de que o extremo é perigoso, por quê? Porque tem gente que mata por ciúme, e o ciúme, ele no extremo, e aí o psicólogo vai falar melhor do que a gente, porque no ciúme, a pessoa viaja, a pessoa fantasia, ela começa a ver coisas que na prática não existem, não existem, mas o ciumento patológico, ele tem que ter muito cuidado, tem que ter tratamento, ele vai procurar o psicanalista, ele vai procurar o psicólogo, por quê? Porque isso pode até, André, demonstrar que não é amor, por exemplo, quando a pessoa, ao invés de amar, ela é codependente, e a codependência é um sentimento que muita gente pensa que é amor, ele, tudo nele parece que é amor, mas a codependência se manifesta pelos extremos, todo codependente é exagerado, ele não vê a vida dele sem o outro, e nós temos um exemplo, se ele morreu, morreu também, e aí é que entra o ciúme patológico, nós temos a Bíblia, um exemplo clássico dessa palavra do pastor Adilson, que é a relação de Jesus com seus discípulos, em particular a relação de Pedro com Jesus, Pedro experimentou os dois extremos, por ocasião da guarda romana chegar para prender Jesus, qual foi a atitude de Pedro? Para defender Jesus, aquele ciúme excessivo, pegou lá uma faca, uma espada do soldado e decepou-lhe a orelha, é uma demonstração muito extrema, de ciúme, quer dizer, ele cometeu uma loucura, uma insanidade desnecessária naquele momento ali, logo na sequência, quando Jesus estava sendo humilhado, vilipendiado pelos soldados, enfim, Pedro se esquivou, ele viu o sofrimento do mestre, ele foi perguntado, mas você estava com ele? Ele negou três vezes, olha só o outro extremo da frieza, do afastamento, olha como Pedro pôde experimentar esses dois extremos, na mesma semana, diferença de dois, três dias, ele estava ali, convivendo com Jesus, extremou, de um lado, aquele sentimento de zelo, não, ele é meu, eu vou defender, cometeu uma loucura, foi para o extremo da insanidade, e logo na sequência, para o outro extremo da frieza, do afastamento, da fuga, ele conhecia Jesus, mas ele disse, não o conheço, nunca estive com ele. Na realidade, eu vejo que o ciúme, quando eu não consigo controlar esse sentimento, ele está mostrando que existem áreas não tratadas na minha vida, existem feridas de alma, talvez uma baixa autoestima, um processo de rejeição, uma insegurança, então, é bom estar atento ao ciúme, como nós estamos atentos às luzinhas do painel do carro, então, eu não estou conseguindo controlar o meu sentimento de ciúme, isso está demonstrando posse, então, tem alguma coisa lá atrás que não foi tratada, tem alguma coisa lá atrás que precisa ser revista. A gente sabe que Pedro passou por um processo intensivo e doloroso, através dessa atitude dele, no momento que Jesus precisou, ele não pôde ficar ao lado de Jesus, então, ele foi, de uma forma intensiva, tratado, e depois, o Espírito Santo sobre ele, trouxe a cura plena, e ele se tornou um outro homem, com novas atitudes. Então, assim, eu entendo, e aí colocando aquela parte do Espírito Santo sentir ciúme de nós, Deus precisa falar conosco, precisa falar numa linguagem, como o pastor falou, que eu entenda, mas, como Deus é um ser perfeito, ele não pode manifestar o ciúme da forma como nós entendemos o ciúme. Demonstra aquela passagem que diz lá, se eu não me engano, em Isaías ou Jeremias, que ele diz, que a minha glória, eu não dou a outrem. Então, ele está dizendo exatamente isso, a adoração, o relacionamento que eu quero com os meus filhos, é unilateral, ou melhor, é eu e ele, ele e eu. Não existem outros deuses. Então, é nesse sentido que Deus tem ciúme, que ele não divide a glória e a adoração dele com outros deuses, mas, de forma nenhuma, demonstra qualquer tipo de patologia como o ciúme vem demonstrar em nós, seres humanos, porque temos uma natureza caída. Se a gente entender um pouco, também entra naquele lado de zelo, de cuidado excessivo, não que eu venha colocar aqui que Jesus teve um ciúme doentio por nós, mas se eu paro para entender a crucificação que ele fez pela gente, e falo, meu Deus do céu, talvez, acho que só meu pai ou minha mãe, talvez, mulher faria a mesma coisa para mim, e uma pessoa que, necessariamente, eu não conhecia ou não dei tanto valor, morreu por mim, para eu poder ter... Eu falo, meu Deus, esse cara, que ciúme bom, vamos dizer assim. Mas, se você parar para entender os atos de Jesus, eu acho que em todos os momentos, de como ele foi tratado pelas pessoas, e o amor dele era tão grande para essas pessoas, que, mesmo assim, ele pode se tornar até doentio para o mundo, para a pessoa que vê, como é que pode, né? Um cara que está sendo crucificado, a pessoa está despetando ele, e você não sabe o que estão fazendo, perdoa ele. O que eu tenho medo é deixar que o ciúme fosse... A gente deixar aqui, claro, que o ciúme não é normal. O ciúme carnal é um ciúme ruim. Por que, usando os dois extremos do carro, os exemplos que vocês usaram, por que o carro acende a luzinha e por que o carro vibra? Porque estão desalinhados. Exatamente. Tem algum problema aí. Então, tem algum problema. Faltando alguma coisa. Só acendeu a luz porque você não fez a manutenção, não trocou o óleo, não viu como... O carro está vibrando porque não fez o alinhamento, o pneu está desalinhado. Então, a gente vai manifestar essas coisas, vai virar... Porque nós desalinhamos do projeto da Palavra de Deus. O problema de Pedro, que ele estava nos dois extremos, estava desalinhado do projeto de Deus. Andou com Jesus, viveu com Jesus, caminhou com Jesus, viu o milagre de Jesus, mas ele só vai ter um convertimento. Jesus vai dizer a ele, quando tu se converter, abençoa os teus irmãos, cuida deles. E Pedro só vai se converter depois da ressurreição, lá na pescaria e depois no batismo do Espírito Santo. A postura dele muda, o comportamento dele muda, o que nos falta é o equilíbrio. Para aí a gente tem que entender o seguinte, o ciúme de Deus é o ciúme do zelo, do cuidado, porque ele é perfeito. E a Bíblia diz que nós precisamos chegar à medida e à estatura do varão perfeito. Isso é uma progressividade. Sabemos que isso só vai chegar quando chegarmos no céu. Não tem como alcançar isso nesse plano de terra ainda, nessa carne. Mas a gente precisa entender que o ciúme é perigoso, ele mata, ele destrói. Caim matou Abel, amém? E a gente sabe que foi por causa disso. Então a inveja, praticamente. Os irmãos venderam José. Os irmãos venderam José. E aí tu fala, mas os irmãos venderam José, foi ciúme? Foi. Inveja? Foi inveja? Inveja, ciúme? É. Porque geralmente está ligado, né? Agora, estava no plano de Deus, porque José vai dizer lá no final que tudo aquilo tinha a mão de Deus cuidando daquilo. Então os irmãos foram... Aí a Bíblia vai dizer também, lá em Romanos capítulo 10, se não me engano, verso 9, que o Senhor colocou ciúme nos judeus em relação aos gentios. Está lá. O Senhor colocou ciúme. Está lá, Romanos. Que os judeus têm ciúme de nós porque adotamos o judaísmo, o cristianismo, o Jesus que eles esperam, e eles não conseguem entender e têm ciúme de nós. A diferença básica entre ciúme e inveja... Ciúme nós já discutimos aqui, esclarecemos. A inveja é quando eu quero ocupar o lugar do outro. Pronto. É quando o outro se torna inferior e eu faço melhor do que ele e eu quero ocupar o lugar dele. Isso é inveja, ok? Eu quero dar um... fazer um recorte... Eu não sinto nada por ele. Eu quero ser ele. Eu quero ser ele. Ele não serve, eu sou melhor do que ele. Eu quero ocupar o lugar dessa outra pessoa. Isso é inveja. Agora, eu quero fazer um recorte, André, rápido, porque a galera do Antenaz é uma galera predominantemente jovem, que assiste o programa, e jovens namoram. E no relacionamento de namoro, eu tenho acompanhado alguns jovens namorando, e às vezes eu vejo alguns comportamentos masculinos excessivamente ciumentos, possessivos. E eu tenho dito alguns casais de namorados. Olha, se o seu namorado, e eu falo na frente dele e dela, se o seu namorado é extremamente ciumento, pegajoso, possessivo, ele tem uma grande possibilidade, estou dizendo que ele vai ser, mas uma grande possibilidade, caso vocês se casem, em ser um marido agressivo violento. Um marido agressivo violento não se transforma de um dia para o outro. Mas o cium exagerado evidencia uma agressividade. Ele vem dando sinais de agressividade, violência, às vezes, no namoro. É aquele namoro de uma semana, o cara quer saber tudo sobre o namorado. Mas, pastor, sabe o que acontece com a menina? Geralmente com a menina, né? A mulher é muito romântica. Isso, muito sonhadora. Então, ela acha... Gosta de ser abraçada, ele vai cuidar de mim. É, olha, ele sabe. Porque ela pode ter carência também, nunca foi cuidada de pai, paternal, e pegou alguém que cuide delas e que abraça, que se interessa por ela, então ela se deixa levar por aquilo. Ela não tem ainda a maturidade, né? E aí entra o papel dos pais, né? E mostrar, né? Deixa eu ir para o rápido break, que está muito bom. E aí a gente vai entrar em news, porque eu quero entrar nesse assunto agora de relacionamento de namorado até de casamento, mas eu quero entrar num segundo também. A gente está abordando muito, e aí eu acho que aí é uma falha ainda maior do que ter o ciúme em si. Mas aí a gente analisou também a pessoa objeto do ciúme. Porque nos dias de hoje, onde se tem carência excessiva também de tudo, assim como a gente tem sentimentos em extremo, existe uma carência extrema, e aí eu já acompanhei casais, e com certeza todos vocês, parceiro, já acompanham situações assim, onde uma pessoa se vestia sensualmente e tudo para criar ciúme no parceiro, para querer ter, tipo assim, ele não me ama, então eu vou criar ciúme nele. Ele e ela forçava situações para os outros darem em cima. E nunca a vida certa. Poxa, se você me mostra que me ama, vai para cima do cara, briga com ele. É o que mais existe hoje, acho que vocês já trataram de situações assim, eu quero analisar os dois casos. Porque hoje tem muito isso mesmo, vou provocar ciúme nele, porque para mim o ciúme é amor. Quem dos dois está doente? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já, já. Um amor que não se acaba, acaba em mim. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.